Fala, meus brothers! Johnny aqui e hoje é dia de tentar o item lá, mais oito. Será que vem com as pedrinhas pretas lá? Não, não sei, né? Deixa aquele like, let's bora! Começando mais um Diário do Guerreiro. Fala, meus brothers! Tamo junto! Galera, lembrar pra vocês de uma parada muito top. Vou até abrir aqui pra mostrar pra você. Falar pra vocês do Lightning Age 2. Quem não conhece esse jogo, mano, procura vídeo no YouTube, que é um MMORPG muito top. Tá muito top. E eu tô falando por quê? Porque eles estão lançando o Lightning Age 2 na blockchain, mano. Aqui, ó, o Vendetta. E eu tô animadaço pra esse jogo. Eu vou jogar na pressão. Tá aqui, ó. Olha aqui os NFTs, olha que doideira. Esse aqui é o PES que você vai comprar e vai vir umas paradas aqui. As paradas sempre vêm, né? Sempre vem os negocinhos aqui, os itens, os negocinhos pra te ajudar. Aí vai ter aqui, ó, o whitelist, o público. Eu tô elegível pro público, tá? Pra comprar no público. Então, se você quiser comprar antes, tá no OpenShare. Aproveita, mano. Aproveita. Aqui tá falando dos personagens, do jogo e tudo mais. Tá tudo bonitinho aqui, ó. Set and Reminds. Isso. Me lembra, por favor, tá? Você bota teu e-mail aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar meu e-mail. Beleza. Vai me lembrar quando abrir pra poder comprar. Ó, faltam quatro dias, velho. Faltam quatro dias. Eu vou colocar o site, o link na descrição aí. E aqui tá mostrando, no Gamepad, tá o ditado com KYC, tudo bonitinho. Tá, ó. Caraca, os caras já venderam mais de 5 mil dólares, ó. Tá anunciado aqui o Private Round Price, tá? Eu consegui comprar o privado a 0,04, o token deles. Aí ele vai ser listado público a 0,06, acredito eu que daqui quatro dias. E quando ele for listado, ele vai tá a 10 centavos de dólar. O que que quer dizer isso? Mano, eu comprei a 0,04, não vou dobrar, mais do que dobrar o meu investimento. Se eu não quiser acreditar no negócio, eu vendo, velho. Eu comprei 500 dólar, tá? Eu comprei 500 dólar, tá na minha... Eu tenho uma carteira aqui que eu deixo ela mais segura, porque já hackearam minha MetaMask. Então eu tenho aqui uma carteira mais segura. Eu até te recomendo, velho. Se eu uso a MetaMask, deixa uma MetaMask numa aba lá que saca. Ah, eu vou testar um joguinho. Abre na aba anônima, outra carteira. Ah, eu vou comprar e tal. Abre na que você usa mesmo, tá bom? Mano, Lineage 2, topzera demais, tá? Eu vou jogar com certeza. E... Não é dica de investimento nem nada. Tem que falar isso, né? Porque tem uns bobos. É que, mas você deu dica de investimento? Isso aqui não, mano. Eu tô mostrando um negócio que eu acredito que eu vou jogar e que eu comprei. É o canal do Johnny. Então aqui eu falo as paradas que eu faço. Eu comprei, tá bom? Assim como eu tô comprando um Emix, né? Ó, deixa eu aproveitar e invocar isso aqui. Já tô gravando, cara, um atrás do outro. Já tô gravando um vídeo atrás do outro aqui. Vocês tão vendo a mesma roupa, né? Quem viu o vídeo de ontem, né? Por quê? Hoje é dia de tentar passar o item pra mais oito, mano. Será que eu vou conseguir passar esse bendito item pra mais oito? Porque o jogo tá difícil, mano. O Emage tá difícil demais, meu Emage. Cês são loucos, mano. Cês são loucos. Tá difícil demais tirar as coisas aqui, ó. Tá difícil demais. Deixa eu fazer o seguinte, galera. O que eu posso tentar fazer? Eu podia tentar colocar um item aqui, sei lá. Sabe uma coisa que eu já vi? Eu já reparei. Já reparei no seguinte, velho. Você vai tentando melhorar um item. Não sei se faz sentido pra você, tá? Eu pego um item aqui, ó. Sei lá. Vou pegar isso aqui. Vamos tentar pegar um item aqui. Pera aí. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui. Bicho, eu já senti que às vezes você vai tentar melhorar o item. Fica mais cinco, mais cinco, mais cinco, mais cinco. Aí quebra, 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 quebra. Mais seis, mais seis, mais seis, mais seis. E do nada, velho, o item pega mais oito, né? Ou mais sete. Uma parada assim, a baleia linda aí. Então, deixa eu ver. Tem três ali, vou pegar cinco. Tá? Vou pegar cinco. Vou pegar... Não, isso aqui eu não preciso, não. Pega essas pedrinhas aqui. Pega essas pedrinhas aqui. O que que eu vou tentar fazer? Eu vou pegar um item. Tá? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar esse item aqui. Tá? Vamos tentar upar esse item pra mais oito, velho. Mais sete, alguma parada assim. Quando a gente sentir que o negócio tá indo, aí a gente sapeca o... Ah, fia da mãe. Pera aí, deixa eu ver se eu... Deixa eu arrumar isso aqui. Pera aí. Vai, craft aí. Eita, fia da mãe. Vai faltar? Vai faltar, ó. Cinco. Beleza. Pera aí. Beleza. Mágica da edição. Peguei os itens aqui. Seis, sete. Vai, fia. Ai, faltou esse aqui agora. Meu Deus do céu. Vai, cria isso aí, fia. Sempre falta um. Beleza. Comprei um Dark Steel aqui. Tava faltando. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. É, pra criar o conteúdo aqui. A gente sapeca mesmo, mano. Aqui não tem miséria, não. Criar equipamento. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer ele. Tomara que venha trade-off. Porque na venda esse trem ainda faço um gold. Ó. Vamos lá. Um. Dois. Vamos ver se vem trade-ável. Não, não vem trade-ável, não. Maldito. Maldito! Vamos lá. Quatro. Vocês vão entender agora o que eu tô falando. Ó. Vamos sair de bichão. Porque bichão, velho. Tem... Tem uma macumba aqui. Um troço que... Sei lá. Pra mim dá azar bicho. Então eu não gosto de fazer nada em bicho, velho. Aqui o trem é doido. O bagulho é bruto aqui. Vou fazer aqui, ó. Gosto de fazer aqui, ó. Vocês têm problema com bichão também? Fala pra mim. Eu gosto aqui do queimador. Esse queimador que dá sorte pra gente. Ó. Vocês vão entender, ó. Vamos tentar fazer aqui, ó. Quebrou. Beleza. Vai vir a sequência de quebra-quebra. Ó. Cinco. Vem a sequência de quebra-quebra. Ou ele vem cinco. Ó. Quebra-quebra, ó. Cinco. Tá vendo a sequência de cinco? Daqui a pouco começa seis, ó. Quebra-quebra e seis, ó. Cinco. Ou seja, você não ia conseguir botar o item mais oito, né? Ó. Vai lá. Cinco. Beleza. Vamos lá. Ó. Quebra-quebra. Cinco. Tá vendo o que eu tô falando pra vocês? Ele tá difícil, velho. Tá difícil. Quando vier um mais seis aqui, eu já sapeco o outro lá. Quando vier, eu não vou nem tentar aqui. Já vou pegar o outro lá, hein. Ó. Seis. Beleza. Cadê o nosso que a gente vai fazer aqui? Ó. É esse daqui. Né? Ó. Coloca aqui, vai. Ai, caceta. Beleza. Calma. 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 Calmou. 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 Vamos lá. Um. Vamos lá. Dois. Vamos tentar o sete, né? Ó. Sete. Top. Bota uma pedrinha preta. Foi. 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 Corre. 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 Vem cá. Vai. Cadê a pedra preta, mano? Quebrou. Vamos tentar mais um. Três. Dois. Um. Tem que vir, mano. Vem. Pela da... Mãe. Não veio, viado. Não veio. Mas tá bom. Tá bom. Esse aqui tá mais oito. Já dá pra gente usar pra craftar lá. Né? Criar o material aqui, ó. Não era o que eu queria, mano. Não era o que eu queria, né? Mas, ó lá. Dá pra trocar agora. Beleza. Não dá pra treinar nem nada. Mas se eu quiser fazer o mais quatro, já tenho ali. Já tenho o negócio, né? O jogo tá difícil, velho. Tá complicado. Tá complicado. Pedrinhas pra voltar. Aquilo ali, ó. Eu não tenho. Tá vendo? Não tem. Tem que ir... Tem que ir na manha mesmo, velho. Pedrinhas aqui pra fazer códex. Tá beleza, ó. Fazer item mais oito e tal. Tá de boa, né? Dá até pra tentar pegar um anel. Tentar pegar outras coisas aí pra gente colocar. Pô, fiquei triste agora, mano. Fiquei triste, mano. Tava animado. Tava animado. Mas não tem problema. Não tem problema. É... Vamos conseguir ainda outra pedrinha. Deixa eu ver se a gente pode conseguir outra pedrinha aqui, mano. É. Só fazendo lá o desafio, né? Tem algumas quests que a gente faz também. Alguns lances de pedia que a gente faz que dá também pedra preta. Mas é difícil. Vamos continuar tentando ou esperar outro evento aí. Isso é pra caixar também. Mas e aí, meu brother? Fala pra mim como é que tá? Você tá tentando também? Seu item lendário? Tá difícil, né? O E-mail que tá dificultando. Uma hora ela vai abrir a perna. Começou a perder jogador, mano? Não perca esperança. Eles vão começar a melhorar o jogo. Tenho certeza. Lei da procura e oferta. Se tiver muita gente saindo do jogo, eles vão ter que atrair essa galera de novo. Igual foi com a Sortuna. Que deu item pra caramba. Muita gente evoluiu. Então, vamos ficar tranquilo. Tá scan. Tá bem scan. Mas pode melhorar. E tá chegando o Lineage 2. Que eu vou trazer vídeo pra vocês aqui. Fala pra mim no comentário. Quer Lineage 2 ou não quer? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí